Fala seus paradises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de plant versus um dead E eles soltaram a notícia aí logo de manhãzinha quando eu comecei a analisar aqui o farm 2.6 né O que seria isso? Nós teremos atualizações aí até chegar o farm 3.0 Nós teremos diversas atualizações dentro do jogo Antes de mais nada, vamos fazer, ó, nos 45 do segundo tempo galera Apareceu uma sementinha aqui pra mim, vamos pegar ela, né Aparentemente já dei Klein aqui Vamos regar a World 3, né galera Galera, esse jogo tá absurdo, vai explodir de uma maneira que está surreal 162 milhões de regada, né Está absurdo Será que pegamos mais semente aqui? Um pote Vamos pegar aqui a outra aqui, vamos ver, vamos ver Sementinha, sementinha Mais uma baby Estou de bom grato, tá galera? Estou de bom grato Já já iremos ler a notícia Antes de mais nada, iremos dar o Klein na nossa seed, tá galera? Como vocês podem observar, ela tá aqui Vamos germinar ela antes da data final, né galera? Porque aparentemente nós não iremos mais dropar seed, tá? Nós iremos ver a nota ali, mas antes de mais nada vamos dar uma analisada aqui Nessa seed que eu acabei de tirar Declin Daqui a pouquinho ela já É... só atualizar aqui Ela já foi pra lá, ó Deixa só atualizar aqui Atualizamos e ela já está aqui Vamos dar o Grown Vamos germinar ela E iremos ver Aparentemente é uma planta, não é um Water Tree, né? Então vamos aqui analisar essa plantinha Uma planta de gelo Estou de bom grato Vai ser muito útil no PVE, né? Como sabe, essa plantinha ela cria uma barreira de gelo, né? Então temos mais uma plantinha aí no nosso Farm, tá galera? Vem acumulando algumas plantas aí Estou rodando os PVUs, certo galera? Vamos lá para a notícia mais importante aí que nós temos PVU Farm 2.6, né? Caros jardineiros Decidimos fazer algumas alterações no modo Fazenda atual Em preparação para o Farm 3.0 Então aparentemente nós teremos aí mais atualizações Até chegar ao Farm 3.0 Vamos continuar aqui, ó Alguma dessas mudanças podem parecer contra-intuitiva no momento Mas quando combinada com a nova mecânica do Farm 3.0 Fará um sentido, tá? Então aparentemente algumas coisas que irão acontecer ao longo do caminho Até o Farm 3.0 Aparentemente não fará sentido Porém, assim que o Farm 3.0 ficar ativa Tudo vai se encaixar Então não precisamos ficar em pânico Como o Chapolin Colorado diz, né galera? Vamos continuar aqui, ó Pet 2.6, né? Captia removido É, aparentemente faz tempo que aquele robozinho não aparece para mim Aparentemente para mim já tinha removido esse Captia, né? Interessante aqui para alguns e para outros não, tá? Aplicativo do site Aplicativo do site foi removido, tá? Então isso daqui é depois do dia 17 Que nem eles informam aqui no final que vai ser do dia 17, tá? Aplicativo do site foi removido A única forma de acessar o seu Farm é Diretamente através do aplicativo Android ou iOS, né? Então sabemos que vai ser somente Android e iOS Não sabemos se vamos poder usar o emulador ou não, né? Então fica aí essa dúvida, tá? Aparentemente sim, vai poder usar o emulador, né? Que nem a maioria dos jogadores que estavam jogando no computador no modo PvP Utilizaram o emulador para estar jogando, né galera? Então aparentemente não vai ter problema nenhum você estar usando o emulador, tá? Vamos continuar aqui, galera E aqui eles falam da seguinte maneira A mecânica de colheita da planta é retrabalhada Então temos alguns tópicos aqui referente a essa colheita, né? O tempo de colheita de todas as plantas é reduzido Aparentemente nós teremos ali uma diminuição no tempo de colheita As plantas totalmente cultivadas serão arrancadas após a colheita, tá galera? Lembram a imagem que eu soltei para vocês há um bom tempo atrás Referente a algumas plantas que estavam com o cooldown ali? Aparentemente pode ser isso, tá galera? Então assim que a planta estiver germinada, né? Estiver já crescida ali Nós iremos colher ela E teremos que ter outra planta para plantar no lugar Ela aparentemente pode ser que tenha o cooldown Não sei, não deixou isso muito claro aqui, tá? Se perder as plantas, aí azedou para todo mundo, né? Mas aparentemente não iremos perder as plantas Simplesmente nós não conseguiremos plantar a mesma planta de imediato, né? Esse slot de terreno, aqui eles complementam Esse slot de terreno ainda estarão disponíveis imediatamente para o próximo plantio Sem resfriamento, que seria o cooldown, tá? Então assim, aparentemente as plantas terão cooldown, porém o terreno não Se for dessa seguinte mecânica, sim, nós precisaremos ter mais plantas, né? Porque uma vai ficar resfriando, vai ter o cooldown ali para você plantar novamente E assim você consegue plantar outras plantas ali, tá? Aparentemente pode ser isso Isso daqui é só especulação Como eu estou juntando algumas informações, pode ser isso Mas não sei galera, temos que esperar Tudo bem? Que nem eles mesmos informaram Algumas coisas agora não vai fazer sentido nenhum Mas quando o farm 3.0 chegar Nós iremos juntar os três modos ali Para realmente fazer todo o sentido Essas atualizações que estão vindo agora, tá? A semente não cai mais de planta, tá? É, planta leve, aqui se eu não me engano Essa leve aqui seria de luz, né? Deixa eu só traduzir aqui de novo, né? Deixa eu só colocar aqui em inglês Aqui galera, eles informam o seguinte Basicamente aquela planta de luz Onde ela dropa Onde ela dropa seed com a sinergia, né? No pet futuro vai ser rebalanceado Então eles estão modificando isso Porque as plantas agora não caem mais A partir do dia 17, né? Não ia mais dropar semente Então atualmente, tá galera? Como vocês podem observar aqui, ó Aparentemente nós temos 27 mil plantas no mercado, tá? De terça para sábado, galera Tivemos um consumo aí de 7 mil plantas, tá? Então ainda é um volume muito alto Então se parar de produzir plantas a rodo Esse mercado aqui não vai estar tanto inflável Depois do dia 27, depois do dia 17 Porque se em 5, 6 dias aí Aproximadamente foram 7 mil plantas Consumidas pelo mercado, né? Novos jogadores entrando e comprando novas plantas Para colocar no seu jardim Comprando plantas para colocar no seu farm Então esse número aqui, ele vai reduzir bastante E as plantas irão novamente subir de preço, tá? Porque não vai ter tanta gente colocando para vender Porque não vai ter sementes dropada Então assim o mercado vai voltar a aquecer Então temos que ficar muito atento a isso, tá? Eu fiz algumas compras aqui Então vamos continuar aqui, ó Simplesmente as plantas pararão de dropar seeds, tá? Aqui, ó A estufa será removida da loja e do estoque, tá? Então aparentemente não teremos mais estufa, tudo bem? O pote grande é removido da loja E os potes grandes em estoque serão substituídos por potes pequenos, tá? Como não vai dropar mais sementes, né? Não tem a necessidade de nós comprarmos pote grande Porque ele aumenta a chance de dropar, né? Então não tem tanta necessidade assim de colocar um pote grande no mercado Isso faz o sentido, né? Então temos aqui 48 potes Quem estava reclamando de pote, né? Graças a Deus eu não vou precisar comprar um pote tão cedo Aparentemente, né, galera? Então temos aqui essa notícia aí Temos que ficar bastante atento Aparentemente teremos mais 3 atualizações aí por vir, tá, galera? Estou bastante animado, acredito muito no projeto Sim, temos algumas coisas que nem aqui, ó As plantas totalmente cultivadas serão arrancadas após a colheita Não sabemos mais a fundo o que que isso se trata Por isso que eles colocaram aqui Alguma dessas mudanças podem parecer contraintuitivo no momento, tá? Então não temos como... Então, por causa disso, não temos como especular aqui se realmente faz sentido ou não, né? Infelizmente, galera, temos que aguardar aí as próximas 3 atualizações Aparentemente temos que aguardar aí até a atualização do 3.0 E as próximas atualizações, tá, galera? Então essa daí é a atualização do Farming 2.6, tá, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido pra você, galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreva Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?